Aê, vamo descer pra praia, vamo descer pra praia, vamo descer pra praia Aê, vamo pra praia, vamo pra praia, vamo pra praia Aê, mas sabendo, né? Vai rolar, né? Vai rolar, né, morelinha? Vai rolar, né? Vai rolar, né? Parão, para o carro Se não me dá buzita Desce do bar Não, mas deu certo ổ, bota, bota bota, bota borre毒 desde o corte bota, bota, bota vamo deixar lá nas xieta DJ, linguu, SG humروxu vamo deixar lá nas xieta se não dá pra gente vamo deixar lá nas xieta se não dá pra gente se não dá pra gente Não vai me dar, devia ter falado antes Na angieta eu ganhei do outro Devia ter falado antes Vai botar a põe na angieta eu ganhei do outro Bota, 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 bota E toda a cena do cão, bota, bota Temida a você também Bota, 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 bota Vai me dar, vai me dar, vai me dar Vai me dar, vai me dar, vai me dar Seu safado vagabundo Tô morrendo de ódio